Um certo dia uma pessoa falou pra mim, olha, você tem que fazer ciências contábeis. Porque se você pegar lá 10 escritas, que era assim que eu falava, na época, você já vai conseguir sobreviver. Quanto vale isso? Ah, isso vale meio salário mínimo, se falava na época. Isso é um bom dinheiro pra quem hoje é um frentista de posto de gasolina. E aí, à medida que você vai evoluindo, você vai buscando outras opções e vai crescendo. Como começar? Qual mudar o primeiro passo? Essa empresa que eu trabalhava, do qual eu cresci, me deu uma oportunidade. Falou, olha, você pode abrir o seu escritório, que a gente vai ser o seu primeiro cliente. Eis que o primeiro cliente é um posto de combustível, né? Quer dizer, quem atua na parte contábil sabe que é um desafio grande, mas foi um desafio grande que me fez crescer, que fez buscar novas alternativas. E foi dali que começa a jornada do tal BPO financeiro.